E aí, aqui é o Yerak, trazendo os vídeos que o pessoal mais tava pedindo aí O vídeo de... Armor Set Que seria as armaduras, as armas, os acessórios, tudo que eu uso no meu personagem mago Quer dizer, o primeiro hoje vai ser de mago, né Os próximos vão ser de rogues, guerreiros, arqueiro, guerreiro de duas mãos, guerreiro de uma mão, entendeu Já avisando uma coisa Podem se repetir itens Por exemplo, nos anéis, nos cintos e nos cordões É bem provável que repita alguns Talvez no próprio chapéu ali É, eu não falo elmo, porque isso aqui não é um elmo, né, cara Isso aqui é um chapéu ridículo Então, vão ter itens que vão repetir aí Mas aí você adapta de acordo com a sua party, entendeu Se você não for levar rogue nenhum, você não vai precisar guardar itens pra rogues, por exemplo Você pode adaptar pra outro mago na party, alguma coisa assim Então, começando aqui pelas armas O cajado do vazio, que ele dá 107 danos por segundo, sendo que 66 pontos de dano elétrico Ele aumenta o ataque em 6%, aumenta a chance crítica em 6% e dá mais 36 pontos de magia Nisso que ele é apelativo Porque 36 pontos de magia são 180 pontos de mana, cara Antes eu usava esse aqui, o cajado do grande encantador Que te dava mais 23 de magia Que era 115 pontos Agora foi pra 180, então é uma apelação muito maior, entendeu Além disso Tem 10% de chance de conceder 2 segundos de fortaleza ambulante Que é uma habilidade do Blackwall De campeão Que você não sofre nenhum tipo de dano durante esse tempo, entendeu Nenhum Ou seja, é apelativo esse cajado, né Além de ser bem estiloso, né Você vê ele ali com uma Estatueta de uma mulher Meio que Sei lá Seguindo aqui nas armaduras O boné ridículo aqui Capuz de supervisor Esse jogo falta elmos, tá Por isso que não tem muitas opções Esse aqui é basicamente um único pra rogues e magos O resto é tudo de guerreiro, cara Sacou? Fica muito ridículo Colocar eles em Rogues ou magos Mas se você não liga nada Nada Pra ver um mago com capacete na cabeça Você pode colocar Então eu uso esse aqui O capuz de supervisor Que dá 4% de defesa contra magia E 7% de resistência ao fogo e ao gelo É bom, entendeu Ele é até bem bom Mas É que, né Parece que Sei lá Aqueles bonézinhos de exército, cara Da guerra Primeira guerra, cara Eu acho bem ridículo Armadura Mago de batalha magistral Que é apelativona mesmo Tem 17% de defesa contra magia 6 pontos de magia Que dá 30 pontos de mana Mais 21% de resistência A dano espiritual Ou a dano de fogo Além disso Que é principal dela aqui Ela reduz em 7,5% O custo de todas as habilidades Que você for usar Todas 7,5% é um bom valor Entendeu? E ela tem 222 de defesa Com aquelas melhorias ali, tá? Sem elas Eu não sei qual vai ser o valor Mas não interessa muito O que interessa São as habilidades dela mesmo Seguindo para os acessórios O cinto de concentração superior Que ele te dá um bônus Quando você vai ganhando concentração Você vai ganhar mais 30% Eu acho ele bem útil Para você utilizar Sua habilidade com mais frequência Sua habilidade de concentração Os dois anéis Que são o anel soberbo De dreno de vida Que toda vez que você matar um inimigo Você cura 10% De sua saúde máxima E o anel soberbo De flanqueamento Porque não tinha muitas opções também Para um mago Que te dá mais 20% de dano Quando você estiver flanqueando o inimigo Não é ótimo Mas já é um danozinho extra, né? E o amuleto que eu uso O amuleto de recarga soberbo Que reduz em 15% o tempo De todas as suas habilidades É ótimo esse item, cara Eu acho que ele pode ser usado Em quase qualquer classe Para... Sei lá Eu... Se eu tivesse 4 Eu provavelmente usaria Nos 4 membros da party É muito bom esse amuleto Lembrando que Os itens aí Podem ter melhorias, tá? Nem todos eu coloquei melhorias aí Para gravar Nem nada Tá aí o... O set Para vocês verem aí Como que ele fica Se eu for atirar esse banhozinho, cara Ficou um cara violento, cara Sério mesmo Essa armadura... Essa... Não é nem uma armadura, né? Essa túnica aqui é violenta demais, cara Perfeita para um lago, cara É... Mas era só isso nesse vídeo Nos próximos dias aí Vou ter os rogues E os guerreiros Então... Valeu, Flor Até a próxima E aí E aí